Para o próximo passo da construção da estufa, Misty e Tamara asseguram a estrutura para que ela possa resistir ao clima severo da região. Se eu estiver certa, o modelo é perfeito. Se tiver errado, a gente vai ter que remover tudo. Bom, eu estou confiando na sua matemática, Ray. Não está bom. Amo construir estufas de janelas velhas e recicladas, porque acaba ficando incrível. E é grátis. Vamos tentar? Tá bom. Certo. Ótimo! Tentar colocar janelas pode demorar um tempo, porque é um quebra-cabeça, você realmente não vê. Continua com a mesma imagem até agora. Esse é o momento onde nós realmente vemos a estufa tomar forma, colocando todas as janelas. Voilá! E voilá! Não precisamos que elas abram. Vamos consertar e vamos seguir em frente. Precisamos colocar mais duas janelas, colocar a viga e terminamos a parede. Incrível. Eu estou com alguns calos, o que é bem legal. Eu coloquei minhas mãos nas mãos do Anthony e disse, ei, minhas mãos vão parecer com as suas em breve. Então foi legal entrar lá com minhas próprias mãos, construir com minhas próprias mãos e falar para minha filha, ei, a sua mãe fez isso. Então isso é algo que eu também tenho muito orgulho. Hora da verdade. Será que cabe? Tá indo. Ai, meu Deus. Sem pânico. Vamos deixar tudo pronto e cortar. Bom! Legal! Acho que tá bom. Tá ótimo. Agora só temos que fazer a mesma coisa aqui. Tá bom. E temos que fazer isso porque tem janelas de tamanhos diferentes. Tá bom. E tomara que ele funcione, não é? Legal. Vamos serrar o resto daquele tronco, ver se podemos achar mais ouro. Vamos serrar. Fogo no buraco. Na serraria, Mark e Anthony serram o tronco de carvalho em placas. O objetivo é desenvolver uma fonte de renda imediata para manter Anthony na propriedade em tempo integral. Deus adora esse cara. Bom trabalho, parceiro. Uma pequena conta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Estamos falando de mil e duzentos dólares por placa. Doze mil dólares. O que vem depois? Colocar sob um galpão seco por mais de um ano, com o que eu tenho agora, levaria uns dois anos de processo. Então, estamos animados em usar isso, mas está a dois ou três anos de distância de estar pronto, por ter muita umidade nele. É. É a regra de deixar um ano parado. É um jogo de espera depois disso. Aí é onde o dinheiro entra. Tempo é dinheiro. Esta criança está sentada em uma mina de ouro. Mas, como tudo, pode ser bom demais para ser verdade. E deve ser mesmo. Este dispositivo vai nos ajudar a dizer a verdade. Ele mede o teor de umidade na madeira. Se estiver abaixo de 12%, estou do lado de dez mil dólares em dinheiro. Se for acima de 12%, minha conta bancária mostra zero. Noventa e cinco por cento, que é basicamente um tronco afogado. Isso é uma notícia terrível. Se empilharmos lá com suas outras placas, ele vai ter que esperar pelo menos dois anos antes que o teor de umidade chegue a um estágio de funcionamento de cerca de 15, com sorte 12, em um mundo perfeito, abaixo de 10%. Se eu quero ajudar de verdade essa família, tenho que acelerar o processo de secar todas essas placas. Faz 200 anos que essas pessoas moram aqui. Alguém limpou esse pequeno campo e é bem aqui, na borda dessa selva e na encosta dessa montanha aqui. Nos arredores da propriedade, Matt percorre as florestas para investigar a raiz do problema desenfreado de predadores do Sifkar. Um animal pode correr por aqui, ter um pouco de cobertura e um riacho, antes que eles cheguem na propriedade, que é simplesmente bem aberta. O que eu quero fazer é achar uma trilha de caça mais selvagem. Eu quero sair do caminho batido aqui na encosta da montanha e ver onde essas criaturas estão andando. Uma boa rede, vou colocar uma câmera, então devemos ser capazes de detectar o que está acontecendo. Honestamente, conseguir encontrar um sinal melhor de onde esses animais são é realmente o objetivo número um agora. Eu acho que esse é um bom lugar. Passam por aqui, beleza, tá bom. Próximo, eu acho que na verdade eu vou subir até o topo e ver se tem uma trilha. Beleza, estamos subindo. Caramba. Tem muita atividade animal aqui, vou colocar nossa câmera de trilha. Eu acho que essa é a nossa melhor aposta. Beleza. Então vamos lá. Ligando, contagem regressiva. Essa é a verdade, a nossa primeira linha de defesa. Só queremos descobrir o que está rolando por essas áreas aqui. Então com sorte, a gente vai saber o que está invadindo a propriedade desses caras. Vocês têm um clima louco aqui? Sim. Na última Páscoa, tivemos um grande tornado que passou pelo vale. Na verdade, passou bem aqui. Tivemos uma das maiores e mais velhas árvores caindo na lagoa. Foi por pouco. Sim, foi por pouco. Estavam em casa? As janelas ficaram balançando, foi assustador. Vocês tinham algum lugar para ir ou tiveram que ficar dentro de casa? É, nós fomos para um canto e torcemos pelo melhor. Ai, meu Deus. Nós colocamos nosso capacete e eu estava segurando a Anna Rose. Na verdade, eu coloquei ela na cadeirinha. Na casa? Ai, meu Deus. Então se acontecesse alguma coisa, ela ia estar segura. Dizem que devem colocar os bebês nessas cadeirinhas. Que isso ajuda se alguma coisa acontecer, protege eles. Jesus! Aquilo foi muito assustador. E é comum? Tivemos um grande tornado antes de nos mudarmos pra cá, na nossa casa antiga. Aquilo derrubou metade do nosso bairro, foi tudo destruído. Ele passou em cima da nossa casa e na próxima rua já não tinha mais nada. Isso é muito triste. Muitas pessoas perderam a vida. Esse é um lugar selvagem. Eu realmente achei que o Alabama ia ser esse lugar bom, rural, relaxado, muito generoso, no interior, mas não é. Não. Isso é loucura. Muito louco. Isso faz você repensar quando você tem um bebê pra cuidar. Do outro lado do refúgio, Matt e Anthony se apressam para conseguir um telhado seguro em cima do galinheiro reformado, fornecendo a proteção necessária contra predadores que atacam de todas as direções. Tá chovendo hoje e eu tenho que cortar esse metal. Eu tenho três chapas aqui. É muito grosso. Quanto mais metal você colocar junto, o mais difícil é de cortar. Mas eu juntei isso dois por quatro. E praticamente só faz que eu tenha essa linha perfeita. E tudo que eu tenho que fazer é colocar aqui ao lado desses dois por quatro. E bom, 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 bom. Perfeição total e três placas cortadas ao mesmo tempo. Tem vários animais diferentes que vão tentar entrar nesse galinheiro. Ele não é a prova de predadores ainda. Temos que garantir que nada possa entrar voando ou pelo chão ou por debaixo do chão. Pra eu manter as minhas galinhas vivas, eu tenho que estar acima delas. Isso com certeza é a chave, é o número um. Ser capaz de dar uma olhada pra fora e só ficar de olho nelas é muito importante. Então a gente tem que cortar isso aqui mais uns dez centímetros. É uma propriedade da família e de muitas gerações, mas eu também tô tentando começar a minha vida. Então tudo estando perto de mim e na minha propriedade, isso realmente parece que é meu. Tá pronto. Tá nivelando? Ah, é. Sim, senhor. É tão bom quanto poderia ser. O telhado tá pronto, tá legal? É, o telhado tá muito bom. Só faltam umas besteirinhas. Com a gente só tendo um dia e meio sobrando, é hora de trabalhar duro. Eu não posso ficar com um monte de projetos inacabados. A gente começou com projetos inacabados. Porque isso vai me fazer perceber que a gente tá perdido e... Pra quem eu peço ajuda, se não pros Rainys? Isso tá ótimo, irmão. Vamos começar a descobrir exatamente o que temos que fazer pra encaixotar tudo isso. Então colocar aquela malha de arame, cerca e camada dupla. Aí elas vão estar seguras. Pode ficar despreocupado. Eu adorei. Para dar ao Sivker um refúgio seguro do clima violento... Misty vai criar um abrigo subterrâneo contra tempestades. Matt vai ajudar Anthony a identificar e caçar a ameaça do predador de uma vez por todas. E para acelerar o tempo de secagem para a valiosa madeira da propriedade... Marte vai construir uma estufa solar de dois metros e meio de altura... Para permitir que Anthony transforme árvores caídas em madeira edificável em um quarto de tempo. Eu gostaria que vocês voltassem ao trabalho. Abençoe seu pequeno coração. Vocês, me sigam. Todos vocês. Abençoe seu pequeno coração. Mais tarde naquela manhã, Marte mudou seu foco para a área de trabalho de Anthony. Sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu nesse refúgio para mim? Falei. Foi assistir você trabalhando. Eu diria sem dúvida que você é um dos proprietários mais trabalhadores que eu já vi. Muito obrigado. Bem, é verdade. Esse cara quer construir placas, mesas, cadeiras de imóveis de árvores que ele serra. E eu vejo uma oficina bem legal. É muito bem construída. Mas não está terminada. Sua oficina é lotada. É. Se eu olhar para lá agora, eu vejo ferramentas de todos os lados. Sim. Tem uma mesa em produção. Então você precisa de um lugar para trabalhar. Eu preciso. Então, pensando um pouco, e graças a Deus o sol saiu, porque vou precisar de um bom clima para fazer o que estou prestes a propor. Do que está falando? Quero colocar uma placa aqui. Ok. Do lado dessa oficina já existente. E quando colocamos a placa, vamos imediatamente começar a montar as paredes e secar lá dentro. Ok. Antes de começar a estufa de secagem, Marty quer primeiro expandir a oficina de Anthony em 40 metros quadrados. Dando a ele mais área para perseguir sua paixão e trazer renda para sua propriedade. Vou pegar aquela escavadeira e começar a raspar. Isso vai ser rápido. As placas em um dia, paredes no dia seguinte, telhado no dia seguinte e pronto. Adorei. Não dá nem para andar pela oficina existente do Anthony. É muito desorganizada. Não há espaço para construir móveis. O que ele precisa é de mais espaço. Eu acho que se adicionarmos três paredes, podemos colocar um telhado, algumas portas, para que ele possa colocar e tirar grandes histórias. Isso vai ajudá-lo. Na verdade, seria legal se pudéssemos incorporar algumas dessas coisas na estrutura. Eu vou fazer de tudo para ajudar esse cara trabalhador. Na serraria... É. Estão um pouco podres esses troncos. Marty propôs uma solução inovadora para as questões de Anthony. Eu acho que é trágico você ter que esperar dois ou três anos antes de poder usar essa madeira. Eu gostaria de fazer alguma coisa desse tipo. Está pronto? Tô. Estou pensando não nessa porta, mas quero te dar um visual. Vem aqui. Eu estou pensando... em construir uma estufa de secagem solar virado para o sul. Tem dez pedaços daquele policarbonato que sobraram da construção da estufa da Misty com a sua mulher. É mais do que suficiente para estar nessa posição. Certo? Voltado para o sul, transferindo e retendo o calor dentro dele. Tá. A energia solar vai passar por um plástico protetor transparente na estufa do Marty, prendendo-a dentro da caixa enquanto o interior todo preto a absorve, aquecendo o ar interno. Pequenos ventiladores circulam o ar aquecido, retirando a umidade da madeira e secando-a dez vezes mais rápido do que o ar livre. Nós teríamos duas portas que se abrem completamente. Você pode pegar sua empilhadeira, trazer as placas para dentro, colocá-las no chão e fechar as portas. E é só deixá-las sozinhas enquanto secam nesta parte do Alabama. Se fizermos isso direito, você pode aproveitar o tempo de secagem do carvalho de dois anos para dois meses. Se fizermos direito. Tá. Se conseguiremos dar ao Anthony a chance de ele pegar a árvore, fabricar alguma coisa e vender ao seu público, ele estará em um lugar onde podemos colocar um sorriso no rosto dele. Dizemos adeus ao desânimo e ele ficará satisfeito em ser criativo. Nós precisamos ser inteligentes o suficiente para saber que o sol a 150 milhões de quilômetros de distância pode ajudá-lo nessa propriedade. Mas só temos dois dias para fazer isso. Tchau. Tchau.